Música Olá, seja muito bem-vindo, me chamo Danilo Bienfeld, muito prazer. Estamos iniciando mais um quadro Saúde Você. E hoje temos aqui um convidado muito especial, atenção homens, vamos abordar aqui um assunto muito conveniente, de muito interesse, um assunto bastante relevante, um assunto que deveríamos tratar com naturalidade, mas que por muitas fake news, muitas coisas criadas pelo próprio homem, ainda temos dificuldade de tratar sobre isso. Vamos desmentar alguns mistérios e ele vai te dar aqui muitas dúvidas, minha e também de você, você aí que está nos assistindo. Obrigado a você, pelo carinho que está nos acompanhando. Como é que cumprimenta, doutor Alexandre? É assim ou assim? Pode ser assim. E com o urologista, afinal, é assim. Quer dizer que com o urologista, o cumprimentar é diferente? É diferente. Meu convidado é especial, hein? Ele é médico e a sua atuação é como urologista. Doutor Alexandre Filipov, por que urologia? Obrigado, Danilo, pelo espaço, por a gente estar esclarecendo o pessoal, o seu público. Por que urologia? Danilo, na época da faculdade, terminando a faculdade, eu já tinha decidido que cirurgião eu seria. Mas precisaria decidir exatamente que área da cirurgia eu iria seguir. Exatamente aquele momento que eu percebi que a urologia seria parte da minha vida, foi quando eu entrei em uma cirurgia de um transplante renal, onde o paciente não urinava, era zero, a produção de urina dele, ele não podia tomar água, o máximo que ele podia fazer era pôr um gelo na boca para satisfazer a vontade dele. E ao termo da cirurgia, a bolsa de urina já estava com uma produção de urina. E ali eu sabia que aquela pessoa ia ter uma vida diferente. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, é isso que eu vou fazer em minha vida. Foi aí que eu decidi ser urologista. Muito bacana, muito bacana, doutor Alexandre Filipov, urologista. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, a casa é nossa. E eu tenho certeza de todos os mistérios revelados aqui hoje, todas as dúvidas que ele vai nos tirar, segundo aquilo que vamos pautar, vai ser de muito interesse a você que nos assiste, tá bom? Doutor Alexandre, no ano de 2019, foi validada uma pesquisa no Brasil em que esse problema, esse problema dos homens, essa deficiência, tanto de ejaculação, tantas coisas, se inicia aos 40 anos. E 45% dos homens já apresentam dificuldades em relação a um contexto total, a sua totalidade voltada ao homem, a saúde sexual do homem. 45% desses homens com 40 anos de idade. É um número elevado. Sim, bem alto. Bem alto. A gente tem vários fatores que contribuem para distúrbios sexuais do homem. Nós temos o psicológico e o patológico. Quando começa mais cedo, por exemplo, nessa idade dessa pesquisa, boa parte, isso pela convivência no consultório, é de fator psicológico. E até atualmente percebemos até uma queda nesse padrão de idade, principalmente pela situação que vivemos. Um estresse importante, nessa pandemia, situação financeira. Isso alterou demais o psicológico atual dos homens e com idades bem menores já estão procurando por alterações de disfunção erétil, de ejaculação precoce. É lógico que, de uma certa forma, eu considero um pouco mais fácil se manipular, porque você descartando as patologias, você consegue controlar o psicológico desse paciente com terapias e medicamentos. E medicamentos que auxiliam as alterações sexuais, tanto com a ejaculação precoce, como a disfunção erétil e a gente consegue controlar esse psicológico dele. Lógico, o patológico costuma ser mais pra frente. Nós temos a disfunção pré-erétil, por exemplo, por causa da idade, por envelhecimento das musculaturas, enfim, natural. Mas temos as patológicas, por hipertensão, diabetes, tabagismo, aumento de colesterol, que não faz o tratamento e isso vai acometer um paciente geralmente com mais idade para associar junto com a idade. Mas é claro, pode acontecer mais cedo caso tenha muitas associações. Ele já é um diabético desde os 30 anos, 35 anos, fuma, tem pressão, não cuida, não toma seus remédios. Quanto mais cedo, quanto mais ele não se cuidar, mais cedo isso vai se desenvolver. Então, realmente nós temos esses dois fatores associados, doenças, doenças do corpo, doenças da cabeça e isso começa a ser muitas vezes. Muito bem, doutor Alexandre Filipov, urologista atuante aqui na cidade de Guanambi, Bahia. Fora Guanambi tem outras cidades que você atende? Tem pacientes de outros lugares? Sim, sim. Em um consultório, a gente tem cidades até de 300 quilômetros de distância, já passou comigo, mas atualmente estou focando em atendimento apenas em Guanambi. Certo. Doutor Alexandre, o que é uma disfunção erétil? É um problema orgânico, psíquico ou as duas coisas juntas? Exatamente. Pode ter as três categorias. O patológico, que seria o orgânico, o psicológico, o fator psicológico, por algum motivo alterando o paciente, e o misto, onde a gente vai ter os dois fatores associados. Então, pegando um gancho da última resposta, o psicológico, ele vai se desenvolver, pode se desenvolver em qualquer idade, desde o jovem até o mais velho, até o idoso. Isso, o psicológico do homem precisa estar bem para poder desenvolver a ereção dele. Qualquer alteração que ele tenha, uma crise de ansiedade, uma depressão, um estresse muito intenso, isso vai alterar e vai atrapalhar, consequentemente, a ereção dele. E precisamos focar nessa parte psicológica para poder reverter o quadro. O patológico, nós temos distúrbios hormonais, as obstruções dos vasos sanguíneos, que seriam a parte de diabetes, tabagismo, pressão alta, colesterol alto. Isso tudo vai fazer com que não leve o sangue corretamente para o pênis, causando uma disfunção erétil. E a mista, onde, por exemplo, o paciente pode ser apenas tabagista, e aí com 50 anos ele já começa a apresentar uma disfunção erétil, sendo uma paciente jovem, e isso começa a afetar o psicológico dele, e uma disfunção erétil que era leve começa a ter muito mais dificuldade, porque o psicológico entra no meio também. E aí o que era leve começa a ser, às vezes, ficar grave. E aí é onde você tem que perceber onde está o misto, porque é complicado. Você acha um problema, por exemplo, o tabagismo, mas você tem que sentir na consulta até onde o psicológico dele está afetado. Tentar entrar no quanto ele está no relacionamento, se está bom ou não, para tentar mexer com os dois ao mesmo tempo. Então, só para deixar claro para os ouvintes, disfunção erétil é uma dificuldade para se ter a ereção ou não ter a ereção. Entendi. Para sintetizar aqui essa pergunta, eu finalizo perguntando. Quais são as causas principais da identificação da ejaculação precoce, dessa disfunção erétil? Eu já entro na ejaculação precoce, mas vamos finalizar aqui a disfunção erétil. As causas principais que levam a isso? Bem, então, causas principais. Psicológico, como eu disse, depressão, crise de pânico, ansiedade, qualquer coisa que altere de forma importante o psicológico do homem. A parte patológica, a gente vai poder, principalmente a falta de sangue. Então, o que vai causar? O diabetes vai causar uma destruição dos vasos sanguíneos, vai impedir. A pressão alta vai fazer a mesma coisa, se não controlada, vai destruir os vasos e vai impedir o sangue de chegar. Alterações hormonais de tireoide, testosterona, caso muito importante, pode afetar o paciente de uma tal forma que pode também dificultar a ter a ereção. E o tabagismo, principalmente, que hoje em dia, graças a Deus, tem caído muito, mas para aquelas pessoas que têm no hábito, também há uma destruição dos vasos sanguíneos, onde também vai ter a dificuldade para você chegar à ereção devido a essa falta de sangue. Existem outras maneiras de ter, mas aí são, a gente chama de atrogênicas, podem ser através de procedimentos cirúrgicos e invasivos, muitas vezes grandes, da cavidade abdominal, principalmente atingindo a pelve, onde você pode ter lesões de inervação, onde o paciente aí vai ter uma dificuldade de ereção, não pela falta de sangue, mas pela destruição do nervo, que leva o impulso de aumentar o sangue para dentro do pênis. E aí também temos esses casos através da pós-cirurgia. Uma colocação, o Covid-19, ele tem uma participação hoje, vivemos em um mundo totalmente diferente. Fomos obrigados a mudar o nosso hábito de viver. O Covid-19 mudou isso, a pandemia no Brasil, no mundo. E diretamente o Covid tem algo a ver com isso? De uma certa forma, da forma que a gente está vivendo, não elincia a agressão do Covid, não temos ainda nenhum trabalho associando a disfunção erétil, enfim, por agressão ao órgão, mas o fator psicológico com certeza influencia. Se a gente pensar na crise mundial que ele causou, o fechamento do comércio, o lockdown, enfim, muitas coisas onde a pessoa, às vezes, já tem muitas doenças e não consegue sair de casa, começa a entrar em depressão. Então, isso sim afetou psicologicamente de forma muito importante as pessoas e aí acabou aumentando, sim, os casos de disfunção erétil, de ejaculação precoce, por causa do psicológico afetado pelo Covid-19. Agora, vamos passar agora para um outro passo importante também. 39% dos homens têm a ejaculação precoce. Quais são os motivos, qual é o detector principal para identificar uma ejaculação precoce? Identificar que eu sou precoce, quem nos assiste é precoce. Isso é muito importante, porque se deixar, os homens, todos vão pensar que 100% ele tem a ejaculação precoce. Ou 99%, ele sempre vai querer ter uma ejaculação mais prolongada. A maioria me pergunta isso, como que faz? Mas, didaticamente, para a gente ter um problema e identificar que é uma ejaculação precoce, nós temos que ter um tempo de ejaculação onde há o prejuízo de alguém do relacionamento. Então, a boa esposa não está feliz com o problema por causa da ejaculação que está acontecendo mais rápido, não chegando ao clímax da relação, ou o homem não está sentindo satisfeito. Ele pode até satisfazer a esposa com preliminares e um coito com um tempo mais reduzido, mas ele mesmo não está satisfeito, gostaria de um tempo maior. Então, se isso acontece, se há prejuízo de algum dos lados, sim, podemos classificar que há uma ejaculação precoce. Se isso não ocorrer, não podemos falar que tem. Então, se um casal com 5 minutos de relação fica satisfeito, não dá para considerar que temos ejaculação precoce. As causas da ejaculação precoce. Nós temos dois fatores, o primário e o secundário. O primário, geralmente, vai ocorrer quando nós temos a ejaculação precoce desde o início da sua atividade sexual. E o secundário, quando você desenvolve isso em algum momento da sua vida. O primário, geralmente, está muito associado por sensibilidade, aumento da sensibilidade da glândula, da cabeça do pênis, que ao toque vai ter um estímulo muito maior, e isso desencadeando a ejaculação. E o secundário, que desenvolve em algum momento da vida, também é influenciado por fator psicológico. Então, da mesma forma que a ereção, o estresse, a depressão, crise de ansiedade, sendo a ansiedade o pior veneno para uma ejaculação precoce. Ansiedade na hora da relação, ansiedade de um relacionamento novo, ansiedade para tentar segurar mais ainda a ejaculação, para demorar mais, isso piora cada vez mais. Então, nós temos esses dois fatores principais, sensibilidade e psicológico. Muito bem, uma menina com 12 ou mais anos de idade, ou até mesmo a sua idade abaixo, 10, 12 anos, ela vai até um ginecologista. Mas o homem, buscado e assegurado de sua autoconfiança, a sua autoafirmação, com 70 anos de idade, ele não vai ao médico. Doutor Alexandre, se dirigindo aos homens, sua resposta, qual seria o conselho dado a esses homens a se cuidarem? Qual seria a regra ou um pontapé para quebrar de vez esse tabu que o próprio homem constrói dentro dele? Certo, Daniel. Bem, se eu tivesse que dar um conselho para os homens que estão assistindo, é que não é vergonhoso você se cuidar, você ter uma vida saudável, e que procurar um médico apenas quando você tiver algum problema, muitas vezes vai causar uma dificuldade no seu tratamento, um atraso no seu tratamento. E isso não quer dizer que você está se cuidando, você está no máximo sobrevivendo. Então, se cuidar é sinônimo de prevenir. E prevenir é o que geralmente as mulheres fazem, que é procurar um médico antes de surgir um problema. Então, se nós fôssemos dar uma dica, algo especial é, depois que o homem passar pela puberdade, o ideal é que ele se consultasse pelo menos uma vez ao ano no urologista para avaliações de desenvolvimento de testículo, ou até mais jovens até. Mas às vezes o pediatra faz essa função. Mas ver desenvolvimento de testículo, da ácido peniana, desenvolvimento hormonal, enfim, a saúde do homem. E então, quando for mais velho, consequentemente a próstata, que é extremamente importante e não tem nada de vergonha. E isso só trará benefício para a sua saúde e para a sua família, que muitas vezes depende muito da sua presença para que você continue seguindo em frente e cuidando de sua família. Então, essa é a minha dica para eles, para ser cuidado. Doutor Alexandre, por esses fatores que se acarretam aí a vida do homem, qualquer homem que seja homem, possivelmente ou não, ele vai enfrentar um problema como esse. Para não ficar nessa insatisfação, dizer que ele é incapaz, que ele não pode, ele se dirige e tem o seu refúgio de ir até a pílula. O trovão azul. Existe uma contraindicação sobre a pílula azul? Sim, qualquer medicamento, lógico, os mais simples, é mais fácil você saber com a hora de você utilizar, mas qualquer medicamento, o ideal é você tomar com orientação médica. Então, assim, nós temos contraindicações para utilizar as medicações de indução da ereção, o azulzinho que ele conhece, que é o siderafila e outros sais que existem no mercado, principalmente por efeitos colaterais e coisas que podem acontecer. Então, assim, está muito associado às pílulas de ereção com infarto, pacientes que infartam. Então, sim, nós temos alguns pacientes que não têm indicação de utilizar esse tipo de medicamento. Pacientes com cardiopatias graves, problemas já com históricos muito importantes de infarto, o risco dele estar utilizando essa medicação é maior. Utilizações de medicamentos, principalmente para pacientes cardíacos, que dilatam os vasos sanguíneos do coração. Esses não podem usar de forma alguma esse tipo de medicamento. E também tem que ter cuidado ao utilizarem jovens, porque muitos utilizam para se garantir uma relação, muitas vezes após ingesta de bebida alcoólica, que vai dificultar as usateiras em grande quantidade, claro. Para ele não fazer feio com a menina, ele faz uso dessa medicação, não tendo nenhum problema, nem psicológico e nem patológico. Isso pode desencadear um problema nele chamado priapismo, que é uma ereção prolongada, onde se perdurar por muitas horas pode causar a falta de sangue. Na verdade, é que o sangue que fica lá preso não tem oxigênio. Ele é pouco rico em oxigênio. E por pouco rico em oxigênio, começa a infartar o tecido. E aí ele começa a necrosar a parte interna. E ele pode perder por completa ereção, se ele não correr no pronto-socorro e a gente não atuar de imediato, se isso for o caso. Muito bem. A doutora Alexandre Filipov desvendando muitos mistérios e tirando aqui algumas dúvidas. Ele que é atuante, médico, atua como urologista. Muito bom, doutor Alexandre, bate-papo muito bacana. O nosso bate-papo está quase finalizando. Doutor Alexandre, exige aquelas pessoas que gostam de beber, até passam do limite. Todo ser humano, eu acho que tem um limite de tudo. Não compreende a necessidade de uma boa alimentação. A má alimentação, ela tem a ver com a ejaculação do precoce? A má alimentação, ela não mexeria tanto com a sensibilidade, com o psicológico do paciente. Tanto que muitas vezes a gente tem até uma má alimentação influenciada por um psicológico por dependência de comidas gordurosas, enfim, até quase com vício em comer hoje em dia. Agora, se você falar em má alimentação com a dificuldade em ereção, uma distinção erétil, a gente pode ter, devido a altos índices de colesterol por alimentações ricas, gorduras trans, enfim. Uma má alimentação errada por muitos anos, com colesterol altíssimo, sendo que não procura ajuda, um endócrino, um cardiologista para curar. Isso pode vir a levar ao desenvolvimento da distinção erétil. Agora, da ejaculação precoce, como ela não vai atuar tanto na parte de sensibilidade, como na parte de sensibilidade, como de psicológico, ela não vai estar influenciando nessa parte. Muito bem. Apenas uma pergunta que eu te faço. Qual é a idade masculina para se cuidar? Existe idade? Essa mesma pergunta, eu te faço uma outra colocação. Como ajudar ou ser ajudado a ter uma vida plena sexual masculina? Certo. Bem, a idade não tem uma idade fixa em si para procurar a ajuda. É claro, a fixa a gente pontua atualmente ao tratamento do câncer de próstata, onde a gente vai pontuar a partir de 50 anos para qualquer homem que não tem um risco de câncer de próstata, que seria nenhum parente na família com câncer ou pele negra, 45 anos com um desses fatores e 40 anos se tiver dois fatores. Dois parentes com câncer, muitos parentes com câncer de próstata. Não adianta ser, ah, foi um câncer de garganta, de pulmão. Esse tem que ser o câncer de próstata ou associado ao pai com câncer de próstata e pele negra. Seriam dois fatores. Ele tem que começar o rastreamento a partir dos 40 anos. Isso atualmente é o pontual que a gente utiliza para ele procurar o urologista. Mas se fosse o ideal é que, assim que ele passasse pela fase do pediatra, que ele ia começar a entrar em puberdade ou no meio da puberdade, era ideal que ele acompanhasse para o resto da vida com o urologista, como as mulheres fazem com o ginecologista. Mas isso dificilmente acontece e ainda a gente não tem políticas públicas para que isso ocorra somente com o câncer. Agora, se eu tivesse que dar alguma orientação para ter uma vida sexual plena, sem problemas, é tentar lidar com o primeiro psicológico, que é o primeiro fator. Lidar com o dia a dia, saber que nós temos as nossas pressões, nossos deveres, tentar fazer que isso não abale nem o seu dia a dia e nem o casamento. Ter uma relação especial com a sua companheira, tentar algo para desestressar da semana, do dia a dia, ter um hobby, alguma coisa, de preferência que tenha uma atividade física, porque isso influencia demais, principalmente na parte do psicológico e do corpo, para você ter uma atividade sexual boa. E claro, se cuidar, se tiver algum problema de saúde, manter ele controlado. Se não tiver, o ideal é manter uma alimentação saudável, atividade física. Isso tudo vai facilitar que tenha uma vida sexual sem problemas. Muito bem, muito bem. Dr. Alexandre Fikov, urologista, entende o que fala, hein? Muitos mistérios revelados e muitas dúvidas esclarecidas, tiradas. 9% dos homens com 45 anos de idade são detectados com câncer de próstata. dado preciso, como se cuidar do câncer de próstata? Certo. Não tenho, lógico, atualmente eles têm falado muito na parte de sedentarismo, que isso tem ajudado um pouco no desenvolvimento. porém, o fator muito importante ligado é o que eu acabei citando atrás, é o fator familiar e hereditariedade da pele negra. Isso aumenta muito a incidência e o que ele precisa fazer. Então, assim, a princípio, manter uma vida saudável, isso já ajudaria muito. tirar fatores desencadentes do câncer em geral, não só de próstata, que é o tabagismo principalmente, que isso vai facilitar o desenvolvimento. E caso ele tenha o fator de risco ou mesmo que ele não tenha, obedecer as idades, limites, para começar a pesquisar ou até começar antes. Mesmo que ele tenha o receio do exame de toque, que uma hora vai ser preciso, é importante, mas pelo menos começar com o PSA, mesmo que ele não tenha idade para isso. Então, como a gente disse, você tem dois fatores de risco, por exemplo, o pai e o avô com câncer de próstata. O ideal é começar com 40 anos, o PSA e o exame de toque. Se ele tivesse, por exemplo, só o avô, então com 45, começar o exame de PSA e o de toque. E se não tivesse nada, com 50 anos, obrigatoriamente, anualmente, fazer o exame de PSA e o exame de toque. Mas nada impede, por exemplo, dele, que nunca teve nenhum problema, em vez de começar aos 50 anos, fazer o acompanhamento, por que não, aos 40, começar com o PSA, se ficar tudo normal, não tem indicação do toque. E aos 50 anos, começar com o exame de toque junto, por que? aos 50 anos, é visto por estudos, que é o ponto-chave, onde aumenta muito a acidência de câncer de próstata. Por isso, até crescendo um pouco, 9% abaixo, abaixo de 50 anos, 45 anos, graças a Deus, é pouco, porque quando você é mais jovem, desenvolve o câncer de próstata, ele geralmente vem muito agressivo, células muito agressivas. E quanto mais idade, mais é indolente, cresce bem lentamente, mais fácil para a gente tratar. E o ponto-chave é 50 anos, a partir de 50 anos, a chance aumenta, é um fator de risco, 50 anos, idade, é um fator de risco, então, passou disso, você aumenta mais a chance de desenvolver, do que os mais jovens. Então, assim, você não tem um problema, não tem fatores de risco, chegou aos 50 anos, começa. Antes disso, o que custa fazer um exame de sangue anualmente? Se você cair na estatística dos 9%, se for no início, você acaba sendo curado. Se não, por ser muito agressivo, a maioria dos casos, você perde a chance de cura, geralmente só um tratamento paliativo. Para nós finalizarmos o nosso bate-papo, esse assunto do câncer de próstata, existe um detector principal, uma dor, existe uma dor em alguma região do corpo para identificar o câncer de próstata? Olha, quando a gente tem um sintoma, e o primeiro, geralmente, o primeiro sintoma é dor, e é dor óssea, e geralmente nos ossos maiores do corpo, que seria bacia, coluna, fêmur, essas dores já significam um câncer alastrado, metastático, avançado, e sem tratamento curativo, apenas paliativo. Por que que nós temos um plano de saúde federal para a prevenção do câncer de próstata, que é o novembro azul? meados dos anos 90, foi levantado a fazer esse estímulo geral, em postos de saúde, em cadeia nacional, porque é uma doença silenciosa. Muitos chegam no consultório associando a dificuldade urinária ao câncer de próstata, o que não é verdade. A dificuldade urinária vem por um crescimento benigno que acontece pela idade, que também é um outro fator, que também tem que prevenir para não ter que passar por uma cirurgia de próstata, mas que a gente resolve a maioria das vezes com remédio se procurado antes. O câncer, ele é silencioso, ele cresce um carocínio, na parte externa da próstata, e ali ele vai crescendo. Crescendo, mas não dando sintomas. O que ele vai alterar? Hormônio, PSA, que é exclusivo produzido pela próstata, e que pelo estímulo do aumento das células que vão se dividindo e aumentando o tumor, vai elevando esse PSA. Ou através do exame do TOC, onde na região que está desenvolvendo o câncer vai se sentir um nódulo, ou uma região mais dura, porque a próstata tem uma consistência nem muito mole e nem muito dura. Para a gente ensinar os alunos de medicina, a gente fala a ponta do nariz, ela nem muito mole é muito dura. Se a gente encontrar uma área muito endurecida, ali pode significar o crescimento de um câncer. Então, por isso, é muito importante o segmento, porque é uma doença silenciosa. E se tratada no início por um segmento correto, a chance é 90%, 95%, 94% de cura, vai depender da situação que encontrar. Não encontrou, começou a sentir dor, fez o PSA, está estourado, 200, 300, faz o exame e identifica que está no osso, ali a gente só pode dar o conforto para estacionar esse câncer e ver, dar mais tempo de vida para o paciente. Então, por isso, não é aconselhado procurar quando sentir sintomas. Porque se ele sentir sintomas e for do câncer de próstata, infelizmente ele perdeu a chance do tratamento. Muito bem, muito bem. Só mesmo agradecer a vossa pessoa, muito obrigado pela prestação de serviço. Tiveu as dúvidas, desvendou muitos mistérios. Eu acredito que os homens tenham quebrado esse tabu aí, nesses momentos, nesses minutos, nesse bate-papo. No quadro de saúde, você quiser saber mais, tirar quaisquer dúvidas, estas ordens, como te encontrar nas redes sociais? Eu tenho um Instagram profissional que lá eu tido dúvidas, faço publicações para orientação da mesma forma que a gente fez hoje aqui. é dr.alexandrifilipov, F-I-L-I-P-O-V, Dr. Alexandre Filipov. Lá vocês podem me encontrar e qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar todos lá. E também procurar aí um escritório, pelo mesmo, fazer uma consulta e fazer os seus exames, exames rotineiros, que deveria ser feito, mas os homens não fazem. Sim. Dr. Alexandre, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, um abraço. Esse foi mais um quadro, e um salve a você, Daniel Benfeld, por aqui. Muito obrigado e até o próximo. e um salve a você. e um salve a você.